Centenas de pessoas reuniram-se este domingo em Eganha, a capital de Goão, para rezar pela paz, depois de vários dias de retórica bélica entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. 85% da população da ilha é católica, homens, mulheres e crianças rezaram a Nossa Senhora de Fátima. Rezamos todos aqui reunidos e Nossa Senhora está a ouvir-nos e vai trazer a paz, porque ela é a mãe da paz. De acordo com fontes militares sul-coreanas, os Estados Unidos enviaram na terça-feira para a Península Coreana bombardeiros B-1B com capacidade nuclear da base aérea norte-americana de Anderson, no nordeste de Goão. Entretanto, na Coreia do Norte, jovens e soldados reformados apresentam-se ao recrutamento militar. Não queremos a guerra, mas não temos medo. Se os Estados Unidos ignorarem as nossas advertências e fizerem algo precipitadamente, será uma boa oportunidade para destruirmos a fonte do mal e reunificar o nosso país. Os católicos de Goão recorrem à oração como arma de paz, quando os políticos preferem servir os interesses da indústria do armamento. Legenda Adriana Zanotto